Ok, meus amigos, de volta no terceiro bloco aqui do Ceará Acontece. Olha, eu estive pessoalmente olhando aqui nas cidades aqui vizinhas, cidade grande, Martinópolis, vendo a questão das obras, o andamento das obras e obras paralisadas. Mas deixa as obras paralisadas para lá, até porque muitas delas são feitas com o governo federal, estadual, municipal. E vamos tratar aqui das mais recentes, Martinópolis, por exemplo, o prefeito Betão, em entrevista à Rádio União, ele disse que agora, para março, ele estaria, provavelmente, entregando o hospital, que foi totalmente reformado, o hospital municipal. E eu estive passando agora, agora no sábado, hoje, sábado, e o pessoal estava trabalhando. Ele deixou bem claro que o hospital está sendo feito com recursos próprios. Então, a gente sabe que a arrecadação do município de Martinópolis é isso aqui. Então, está fazendo milagres, os pessoas estão lá trabalhando. E, se não cumprir o prazo, a gente, pelo menos, espera que, até o final deste ano, seja entregue. Pelo menos isso. Mas está lá, fazendo aquilo que muitos dos outros prefeitos, muitos dos outros gestores que já passaram para o Martinópolis não fizeram. Era só promessa, promessa, promessa. Então, está aí o hospital totalmente reformado, ficando bonito. E a gente está aqui aguardando que, realmente, logo, logo, a população possa usufruir daquele equipamento. Já em grande, a rodoviária, que foi promessa por vários anos, porque está aí a Olingar e a Arruda há muito tempo no poder. Desde quando o Romeu Arruda assumiu, como ali, o poder do seu tio, que fala nesse negócio de rodoviária, e já mudou de local, já fez projeto 1, projeto 2, projeto 3, até que, enfim, agora vai sair. A rodoviária lá dentro da lagoa, né? Mas vai dar certo. Se for um inverno muito forte, a gente sabe que vai ficar tudo brejado ali, onde, principalmente ali, que dá muito atoleiro. Inclusive, na própria CE, ali, caminhões já ficaram atolados. Enfim, mas é isso aí. Está sendo feito. O povo está trabalhando até dia de sábado também. A gente espera que, logo em breve, também esteja aí a população de grande usufruindo desse equipamento. Só aqui fazendo essas observações para você, caro cidadão, para que você saiba que nós estamos acompanhando, olhando de perto os acontecimentos aqui da nossa região. E se você tem imagem para enviar aqui para a gente, tem alguma denúncia, tem algum elogio, envia para o nosso WhatsApp, participa aqui do Política em Foco do Acontece. Gente, um grande abraço. Um ótimo final de semana. Uma semana abençoada que se aproxima. Um ótimo inverno. Que Deus nos abençoe, abençoe sua família. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho